E aí, beleza? Nesse vídeo vou testar os graves da Bose RC300. Muita gente usa RC300 com outro pedaço de distorção, inclusive eu. E até pouco tempo atrás eu não sabia disso, que tinha vários pedaços de distorção, vários efeitos de distorção aqui, e que são legais esses efeitos. É o que eu vou testar nesse vídeo. E antes de eu falar disso, deixa um comentário aí embaixo, só para dizer o que você assistiu e o que você está achando. Então é assim, para acessar os efeitos, aperta aqui no loop FX, e aqui é a parte dos efeitos. Aqui é para direcionar para onde o efeito vai, se vai para o input, ou para o track 1, 2 ou 3, ou vai para todos. Aqui é a categoria dos efeitos, tem vários, né, guitarra, voz e várias coisas, eu vou para aqui no order e distorção. Aí na distorção tem vários overdrives, natural, luz, order 1, warm, distortion, está aqui, vários drives e eu vou testar um por um. A guitarra está ligada aqui, e daqui vai para o amplificador. Então você está ouvindo o som, limpo do amplificador. Quando eu ligo aqui, ele liga esse efeito aqui, de natural overdrive. Se eu mudar para cá, eu consigo alterar as configurações, de drive, bottom, tone e level. Vou deixar aqui esse no 40, assim. Esse botão, ele fica um pouco mais grave. É que fica mais grave, ele... É, fica mais grave, mas destaca mais os graves. Mas não perde os agudos. Vou deixar aqui no... Aqui o mais, aqui, ó. 15, 10. Vou gravar uma base rapidinho aqui, só para poder tocar junto. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Então aqui eu vou colocar o drive no 50 mesmo. Aqui eu vou colocar o natural overdrive, o drive no 50, o botão vou deixar aqui no 10, escolhendo aleatoriamente. Vou aumentar o drive aqui, 60. Eu tinha baixado aqui, sem querer eu apertei aqui e ele diminuiu. Então... ... 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 Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 deixa um like e até mais tchau, tchau